Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Vocês viram como hoje o dia está aqui? Está assim gente, chovendo, mas graças a Deus né, ontem não choveu, aí essa madrugada choveu Ontem abriu ainda o solzinho e tal, mas ficou meio friozinho, mas hoje o dia está assim lindo, chovendo, super, as plantinhas agradecem, a grama agradece né E eu já acordei, tipo já no corre-corre sabe, eu peguei meu mope, falei assim, eu vou já dar uma ajeitada nessa casa Já acordei, peguei meu mope, passei tudo aqui, tirei todos os brinquedos do Gu, já estou passando na casa toda que está um pouquinho sujo E o Gu está ali, eu botei o Gu um pouco ali, porque como eu limpei o Gu tatame Fala bom dia pessoal Já passei nos quartos, o quarto das crianças já está limpinho, o meu eu só não arrumei a minha cama, que eu vou arrumar agora Mas também eu já passei no chão E gente, eu coloquei no mope, no cheirinho do mope, aqueles, quer ver, eu vou mostrar para vocês Fica tão gostoso Aqui eu passei também já, no chão só falta eu lavar a luz, passei no chão primeiro para eu limpar Eu coloquei isso aqui ó, de citronela, é eucalipto com citrodora, é citronela né Eu coloquei na água com um pouquinho de álcool e um pouquinho desse caso de perfume aqui, que tinha um restinho Gente, aí eu passei no chão, mas o cheiro está tão gostoso, está parecendo que eu estou na sauna Mas ficou bom Aí eu já passei aqui na cozinha, eu estou passando aqui agora nessa parte Só falta aqui, aí eu vou colocar, eu estou esperando secar ali para por o Gu lá E poder passar aqui Fala, oi meninas Cadê os dentes? É, fala para elas que o outro está para sair, então você está super enjoado, fala Olha, eu estou muito enjoado gente, vocês não tem noção Fala, pode desabafar para elas, pode, elas escutam Você quer pegar a câmera? Eu já quer pegar, ai falei a menina, ai meu dente Mostra seu dente para elas, ai foda ela Como hoje é sexta-feira, mas tá gente, como está essa chuva Eu nem vou levar o Felipe para a escola, a aula dele começou na quarta, ele foi na quarta Ontem ele não foi, porque eu tive que sair e não deu tempo de levar ele Aí, hoje é sexta, então hoje eu vou deixar ele em casa com essa chuvinha, tadinho O Rafa deu uma saída, ele foi lá no Siretran, que ele está resolvendo os negócios do carro Para, ai tem o kit gas lá, tem um monte de coisa que tem que fazer Aí ele foi resolver E a tarde ele vai estar aqui Aí ele falou assim, ah filho, a tarde a gente fica junto Então, vamos aproveitar hoje o dia deles, né Falei, vamos jogar videogame a tarde, vamos fazer alguma coisa, né Porque eu não tenho o que fazer Eu nem ia gravar hoje, porque eu falei, gente, o que eu vou gravar? Em dia de chuva a gente não grava nada, né Mas eu vou fazer um almoço, então a gente vai conversando Vamos fazer um dia assim, né filha, de boa Eu falo com vocês, ele fica me olhando É Então é isso, gente É, o Gustavo Timameco tem acordado a noite Acordado assim não, só para mamar Ele nunca foi de chorar a noite assim, né E ele está chorando agora para mamar Ele acordou hoje, ele dormiu, era 8h30 ontem Acordou a 1h para mamar, 1h15 era Mamou, também dormiu Aí acordou às 5h, mamou de novo e dormiu Aí acordou às 8h Acabei de colocar a roupa do Rafa para lavar Que é o uniforme do serviço, né Eu preciso lavar a roupa, né Mas eu não vou lavar porque senão não vai secar Com esse tempo não dá Vou esquentar a papinha do Google agora Que ele já vai dar 11h E hoje eu vou fazer feijão Eu comprei o feijão rosinha de novo Só que eu comprei o da Camil Eu vou fazer ele de novo, gente Eu estou amando esse feijão, ele é muito gostoso E eu gosto sempre de mudar os feijão, né Eu não gosto sempre dos seus mesmos, não E eu vou... Já passei a... Já passei tudo o pano Só falta agora eu lavar a louça Mas é pouquinho, é só do café Eu vou descongelar a mistura Eu vou fazer um contrafilé hoje Bife, né O Rafael se deixar só com a bife Fazer um bife acebolado mesmo E... E só E hoje eu tenho que também fazer de novo o papinha pro Google Porque só tem essa aqui, ó A última Eu vou ter que fazer hoje de novo Ó, gente A papinha dele Eu como congelo, né Fica congelado Eu gosto de colocar aqui Mas eu não gosto de colocar Normal pra esquentar Eu ponho pra descongelar, né Põe uns 5 minutos E... Eu gosto de esquentar na frigideira mesmo Porque ela fica estranha quando... Aí eu ponho aqui, ó Só coloco ela e vou amassando Fica um creminho Depois eu mostro pra vocês Porque... Fica estranha se descongela no micro-ondas Fica esse papo A meia aguada Eu não sei dizer Eu geralmente Eu não escolho feijão, gente Eu... Eu dou uma olhada, né Que tem algum... Que tá feio Mas é difícil esse feijão Que tá feio Assim Como a minha panela Deu um piripaque Que eu não sei, né Tem cozinhando essa aqui Eu não gosto de fazer muito Muito feijão Ó, tá vendo? Ele já fica bem... Totalmente derretido, né Descongelado Só que tá vendo como que ele fica estranho Meio estranho Eu põe um pouquinho de água E deixa eu dar uma fervida Que aí fica mais uma passinha Oi, a mãe tá fazendo chapapá Eu tô levando Ele tá com fome É, eu sei Acabou o desenho Oi, você tá fazendo manha É, eu tô de olho em você, viu Ó, tá vendo? E aí é só assim, ó Eu já ponho pra ele comer Que aí não fica muito quente Eu já ponho pra ele acumulado Eu já ponho pra ele E aí Eu já ponho pra ele Se inscreva no canal. 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 E aí, gente, eu vou contar pra vocês a novidade. Sabe por que ontem ficou chatinho? O dente dele apontou o outro, né, filho? É. Vai tirar esse dente de arranca... Como que é o Rafael falou de... Abridor de garrafa, né? O dente de abridor de garrafa. Só tem um dentinho. Agora saiu o outro. Apontou, né? Por isso que ele tá chatinho. É. E é isso aí, gente. E aí, contar pra vocês. Hoje de manhã, eu até tirei foto. Ele tava aqui, ó, de barriga pra baixo. Aí ele foi vindo, vindo, vindo de trás, de costas. Aí ele foi vindo, foi vindo, vindo. O andador tava ali, ele passou pelo andador. E de costas. Daqui a pouco foi parar ali embaixo da mesa. Se empurrando. Né? Só falta engatinhar agora. Só falta engatinhar. Né? Nossa, o Rafael chegou agora. Vocês acreditam? Três e dez. Ele vai almoçar agora, tadinho. Ô, filho. Ó quem apareceu aqui. Sumiu, hein? Fala, onde você tava? Na casa da avó. Dormiu na casa da avó. Hoje abandonou o pai, abandonou a mãe. E o Gucci. E o Gucci. Né, Gucci? A gente dormiu sozinho hoje, né, meu amor? É. Ih, gente. Eu fiz uma cagada muito grande hoje. Fala oi, amor. Oi. Ih, gente. Olha o que eu fiz hoje. Olha, eu consegui queimar a minha panela. E pra tirar isso aqui? Eu fui fazer aquela papinha de maçã com ameixa. Eu esqueci a pressão ligada. E daqui a pouco eu senti um cheiro de queimado. Quando eu fui ver, olha isso aqui. Isso porque tava até aqui. Eu já consegui tirar. E agora? Vou ter que pesquisar alguma coisa pra sair. Porque não sai. Eu já tentei o bombril. Não quer sair não, gente. Não sei o que eu faço. Gu, onde você vai? Onde você vai? Você vai, onde? Mostrar pra você como ele faz. Vai. Agora você tá bravo. Vai, Felipe. Bate lá, Felipe. Vamos sair desse chão gelado. Vamos. Aqui tá no jogo. Gente, vou tentar pela última vez ferver. Coloquei detergente. Vou ferver de novo. Vamos ver se vai. Ele tava saindo um pouquinho, descamando, né? Mas ainda tem bastante. Vamos ver. Ó, tá vendo? Saiu bastante já. Mas vou ferver mais um pouquinho. Colocando água aqui, ó. Pra fazer café. E bora lá. Ô, louco, hein, gente? Ele conseguiu. Mô, fala a sua tática. Esfregar muito. Que você usou. Esfregar, viu, gente? Ele foi raspando e esfregando. Raspando e esfregando. Tá bom já, amor. Olha. Tá melhor que antes. Esse negócio de tática de esquentar não rolou nessa, não. Porque essa aqui queimou literalmente mesmo. Não foi aquelas marquinhas. Olha aí, gente. Olha aí, gente. Melhor que antes. Estamos num momento muito difícil. Quem lembra desse jogo? Opa! Super Mario World, do Super Nintendo. As meninas que me perguntaram... É um aparelhinho pequenininho que chama Recalbox, nome. Ele veio num monte de videogame. Eu comprei na Santa Efigênia. Ai, a gente tava se matando pra chegar no chefão. E ele conseguiu. Tô louco. O que foi? O que foi? Tá estressado? Uau! Conseguimos! Boa! Boa! 20 dias. Olha como eu tô bonitão. É. Tomei banho. Já tomou banho. Agora eu vou dar um TT pra ele. Porque ele já tá com sono, né? Ele não dormiu agora à tarde, né? Ele dormiu só de manhã mesmo, aquela hora. E ele tá morrendo de sono. Então, gente. Eu vou me despedir por aqui. Eu vou dar um TT pra ele. A gente vai dar banho no feio. Eu vou tomar banho. A avó vai tomar banho. E vamos dormir. Já são 9h20. Certo, filho? Agora vamos ver a hora que ele vai acordar hoje. Se ele vai mamar ou não. Ai, tô morrendo de voar direto hoje. Mas é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado de passar esse dia comigo. Um super beijo no coração. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Olha tchau, meninas. Olha tchau.